A principal preocupação é com a mobilidade urbana, que visa melhorar o tráfego de veículos e de pedestres, principalmente nas ruas Tenente Camargo e Curitiba, que devem ter o sentido alterado passando para a mão única. De acordo com Rudimar Cezernias, que é chefe do Debetran, além de alterar o sentido nas duas ruas, o projeto ainda prevê a implantação de uma ciclovia na rua Tenente Camargo. O que vai fazer com que o fluxo tenha mais agilidade e que a gente tenha menos conversões à esquerda, sendo que as duas ruas tendo mão dupla, nós temos um problema de várias conversões. Então, se alguém for adentrar em uma dessas ruas que terá sentido único, precisará cuidar apenas de um lado que estará vindo, seja pedestre, seja ciclista, motociclista, e também nessas ruas a possibilidade de nós implantarmos a ciclofaixa para que se dê proteção aos ciclistas que poderão fazer uso dessas vias. Até porque nós, buscando a segurança, essa é a proposta nossa, para que nós possamos dar fluidez ao trânsito, fazer com que o tráfego escoe do bairro para o centro e também na volta. Então, uma rua leva o trânsito até o centro e a outra traz no sentido contrário. Esse é o sistema binário. Segundo o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Eduardo Chireia, a necessidade do projeto surgiu após um levantamento que verificou um grande aumento no número de veículos em Francisco Beltrão, que em 10 anos passou de 19 mil para 39 mil veículos. A gente sabe que hoje já existe uma prerrogativa a nível de Ministério das Cidades que tem que ter em nossa cidade um plano municipal de mobilidade urbana. A partir de 2015, nenhum município do Brasil vai ter acesso a recursos federais, ao Ministério das Cidades, sem ter esse plano municipal. Então, essa audiência pública, tratando de um binário da rua Freire de Odato, como também da rua Curitiba, o primeiro binário leste-oeste da cidade, ela tem essa característica e essa função.